Me apaixonei pela bike, a bike entrou na minha vida de uma forma, mudou minha vida completamente. Num momento que eu precisava muito, a minha saúde melhorou, eu tomava um monte de remédios, eu precisava de medicamento para dormir, hoje eu não tomo mais esses medicamentos, então a bike foi o meu remédio. Eu comecei a pedalar em 2017, eu morava numa cidade vizinha, Iturama, e desde então eu me apaixonei pela bike, o pessoal lá é muito apaixonado, então tudo foi muito intenso para mim, por conta dessa paixão que tem lá. Eu nunca tinha desmontado uma bike antes, eu sempre gostei de pesquisar sobre, eu não me limitava apenas ao esporte, eu sempre tive curiosidade de pesquisar sobre os componentes, eu queria saber mais, mas pensei que isso não fosse para frente, eu não levava muito a sério, porque eu pensava que não fosse dar certo, não fosse combinar pelo fato de eu ser mulher, mas com o tempo eu fui assistindo muitos vídeos e observando que as mulheres estão cada vez mais entrando no mundo da bike em todos os aspectos possíveis, como atletas, como mecânicas. Lá na nossa região as mulheres estão fortes no pedal, elas gostam bastante, então tem bastante mulher e até foi um dos motivos que me deu força, muitas incentivaram, falavam, vai lá, faz, você vai estar representando a gente, porque às vezes a gente vai, tem aquela necessidade, parece, de que o marido vai junto, porque às vezes a gente vai e não resolve o problema, a comunicação não é muito legal, e eu senti essa necessidade de representar também as mulheres. Depois que eu cheguei aqui, eu vi que não era nada daquilo que eu estava pensando também. É claro que tem momentos que a gente tem que fazer força mesmo, né, torque e tudo, mas a gente encontra um jeito, a gente encontra o nosso jeito de fazer, né, então a mulherada aí não precisa ficar com medo de fazer o curso que a gente dá conta, sim. Então acho que o mecânico atual, ele tem que estar ligado aí no público feminino, tratar bem as mulheres, receber bem, ouvir, saber ouvir, porque é diferente, né, eu acho que fez aquele clique, assim, e eu me encontrei de verdade, algo que faça sentido para a minha vida, que eu gosto, né, e que eu quero fazer com amor, com paixão. É difícil falar, né, às vezes a gente contar isso para alguém, por ser mulher você pensar assim, nossa, eu me encontrei em um curso de mecânica de bikes, mas foi isso que aconteceu, por incrível que pareça, eu me encontrei em um curso de mecânica de bikes. E aí